De repente eu perdi todo o controle De repente o meu chão desmoronou Minha fé se abalou e eu perguntei Por que, Senhor? Porque o mal passou e levou-me à alegria O que era festa em lamento se transformou E eu pergunto angustiado e abatido Por que, Senhor? O porquê podes não entender agora O domínio da tua vida, tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Diz o controle é teu, mas não aceitas meu querer Tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você, jamais perde o seu poder O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O porquê podes não entender agora O domínio da tua vida, tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Diz o controle é teu, mas não aceitas meu querer Tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você, quem cuida de você Quem cuida de você, jamais perde o seu poder O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Te levanto agora, filho desse chão O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Te levanto agora, filho desse chão Te sustento com a destra da minha mão Sou teu Deus e não te desamparo, não Não há o que temer Sou teu socorro, você pode confiar Sou eu quem vou fazer a provisão chegar Tenho o controle e faço tudo, então muda Basta acreditar O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Amém